Olha aqui o tamanho desses espinhos, pessoal. Por isso que tem que cuidar muito onde coloca a mão aqui. Essa trilha aqui é... Já fazia tempo que eu não vim aqui e provavelmente outras pessoas também nunca mais vieram aqui. Olha, ela está bem fechada. Antes de começar a gravar esse vídeo, eu já utilizei bastante focão, pessoal. Isso aqui é o terror de todo mateiro e é o que mais tem aqui nesse mato, que é esse tipo de bambu. Ele é ruim porque você tem que cortar para passar e para marcar a trilha. Olha só, pessoal, esse focão está extremamente afiado. Mas esse bambu é muito ruim de cortar com o focão. Pelo menos umas três batidas fortes para conseguir cortar cada pedaço de bambu desses aqui. Está complicado mesmo aqui de passar por essa trilha. O focão que eu trouxe aqui comigo é um de 10 polegadas. Focão pequeno. Justamente porque a viagem que eu tinha que fazer era longa, então não dava para levar muito equipamento pesado. Acabei optando por esse focão aqui um pouco mais leve. Confesso que essa trilha aqui está bem diferente. A última vez que eu vim para cá, eu praticamente estou tendo que abrir uma trilha nova aqui no meio do mato. Porque eu vim de lá, porque praticamente eu não encontrei a trilha original. Então está sendo bem complicado aqui. Eu gosto de tirar essa vegetação rasteira, justamente para demarcar tudo por onde eu passo, para ser mais fácil depois para voltar e evitar de se perder. Isso aqui é uma região bem no meio da Mata Atlântica, em Santa Catarina. Uma região bem afastada de casas. Daqui a pouco eu chego na trilha original que eu lembro. Olha só pessoal, vamos cortar. Já está até podre. Provavelmente cortado por algum mateiro aqui da região. Olha pessoal, agora parece que eu me encontrei aqui. Ao longo do percurso, enquanto eu passo por umas árvores maiores, eu gosto de marcar elas, justamente para a volta ser mais fácil. Aqui parece que já é uma trilha antiga, não vou seguir por ali, vou continuar reto aqui, justamente para ver onde eu chego. Também ao longo do caminho pessoal, eu sempre dou uma olhada para trás, para ver se esse pedaço de trilha que eu vou abrindo vai ficando com cara de trilha, justamente para ser mais fácil o retorno depois. Se perder aqui não é uma boa ideia. Bom pessoal, já preparei aqui previamente os materiais que eu vou precisar para iniciar a fogueira. Começando com uma linha mais grossa e terminando com um material um pouco mais seco, folhas secas e também umas raspas aqui de madeira que eu cortei utilizando a faca pulco. Bom, o kit aqui que eu vou utilizar para iniciar o fogo vai ser um kit clássico de flint and steel. Essa aqui é uma lata da Woodson Baitin, TED Cash, TDC aqui embaixo, como vocês podem ver. Antigas latas fabricadas por essa companhia, para colocação no tabaco, que foi adaptada por nós, por praticantes da nossa modalidade, para a prática do bushcraft, para acondicionar kits de flint and steel. O que muitos conhecem, muitos chamam ela de tinderbox. Bom, dentro aqui eu tenho uma pederneira, um striker, um pouco fora do padrão, porque seria uma faca striker. Esse tipo de faca aqui é conhecido como faca striker. Só que ela tem essa parte aqui da lâmina, bem pequenininha. Seria o que? Seria aproximadamente uns, não sei se chegaria a 5 centímetros, aproximadamente 5 centímetros. Então a área de corte dela mesmo é só para, se você quiser fazer um buraquinho, cavucar um pouco a madeira, talvez até fazer uns feather sticks, mas é bem limitado. E aqui seria a parte do striker dela, que eu utilizo conjuntamente com uma pedra. Tem que cuidar muito na hora que você for bater com ela, para você não colocar a ponta da faca na mão. Ela não gera muitas faíscas, tá pessoal? Essa é a desvantagem dessas chamadas facas striker. Estava dizendo, isso compromete um pouco o striker na geração de faíscas, porque a tempera utilizada aqui para a geração de faíscas é diferente da tempera utilizada aqui na parte da faca. Mas isso é assunto para outro vídeo, é uma explicação bem complicada, então não venha ao caso agora. Então eu tenho basicamente aqui esse striker, a pedra, tecido carbonizado e aqui são bolotas. Bolotas que eu peguei, um pouquinho de algodão e coloquei banho de porco. Está um pouquinho preto por causa que ela é guardada junto com tecido carbonizado, mas a ideia é que se eu não estiver conseguindo fazer o fogo utilizando apenas o tecido carbonizado em minha isca, eu posso apelar para isso aqui. Não vou tentar não utilizar agora, mas se precisar eu tenho. Todos sabem que a banha de porco facilita na hora de fazer o fogo. Vamos lá então pessoal, deixar ele aqui um pouquinho de lado. Preparar o meu ninho aqui. A princípio eu tenho um pouco aqui de palha seca colhida aqui no próprio local. Mas o principal mesmo vai ser utilizando as folhas. A ideia aqui é fazer o ninho com elas. Não vou colocar na mão, a ideia é colocar o tecido carbonizado aqui no meio e assoprar onde está mesmo. Essas folhas podem ser utilizadas por ninho e depois essas talas aqui elas são ótimas para quando o fogo iniciar para dar andamento nele. Vamos guardar as outras ali depois para se precisar iniciar o fogo. Eu acredito que a princípio agora utilizando somente essas aqui já vai ser o suficiente. E um pouquinho dessas raspas de madeira aqui que eu fiz antes. Isso também pode ajudar um pouco. Vou agora acender aqui o tecido carbonizado. Utilizando somente a pedra, o striker e um pouquinho de tecido. O tecido eu não vou pegar muito, somente o suficiente aqui para tentar acender o ninho. Pouca coisa. Só mesmo esse pouquinho aqui. O tecido eu não vou pegar. Então muito cuidado na hora da batida. É até preferível errar algumas e evitar colocar o dedo aqui embaixo, deixar o dedo aqui embaixo. Porque se pegar nessa ponta aqui a chance de você se cortar é muito grande. Vou mudar o lado aqui da batida da pedra. Então não é o melhor striker. Vai ter essa deficiência, como eu já falei. Porém, porém você consegue com um pouquinho mais trabalho acender o tecido carbonizado com ele. Aqui. Já consegui acender. Vou colocar o tecido carbonizado aqui no meio. Até vou colocar um pouquinho mais para ajudar aqui na formação do fogo. E aí, por favor. O que é isso? O que é isso? Utilizando essas folhas secas aqui acaba facilitando muito no processo de início do fogo. São folhas bem secas que estavam na copa de algumas árvores à altura da mão. Então a gente consegue pegar elas com bastante facilidade. Para iniciar o fogo é uma beleza. Vamos lá. 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 A mão. Fica muito fácil na hora de iniciar o fogo. Fogo utilizado. Fogo utilizado. Vamos lá. 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 Vim pro mato com cachorro não é fácil, eles sempre acabam arrumando alguma briga, isso é sagrado. Bom, enquanto a água pro café esquenta, vou ser obrigado a dar uma afiada aqui na minha pulco porque utilizei ela antes pra alguns trabalhos e então isso acabou tirando um pouco o fio dela. O pessoal sempre pergunta como é que eu faço pra estar afiando as minhas pulcos e igualmente facas escandinavas quando eu estou no mato, bom, facas de perfil convexo eu utilizo lixa com talkpad, mas quando são as minhas facas escandinavas eu sempre utilizo, sempre não né pessoal, eu consegui essa pedra agora recentemente, é uma pedra finlandesa, de origem finlandesa, uma pedra utilizada lá por eles pra amolação de facas de perfil escandinava. Então essa pedrinha aqui que eu tenho utilizado ultimamente, eu sempre mantenho uns preguinhos aqui dentro, justamente pra facilitar a preparação da base dessa pedra. vou utilizar aqui quatro pregos, como é que a gente faz, simplesmente utiliza uma base de madeira que eu utilizo pra prender esses, pra prender essa pedra. não precisa enterrar muito o preguinho, somente o suficiente, essa madeira aqui ela é bem, já está em processo de decomposição, então é bem fácil depois pra eu estar retirando. em方 também. Somente assim já seria o suficiente, só que eu gosto também de prender dos quatro lados, proporciona uma segurança a mais, prontinho pessoal, a barra aqui está presa, já está preparado o meu suporte aqui para a amolação da faca, não seria necessário, mas eu sempre gosto também de estar lubrificando um pouquinho. Aqui agora é simples o processo, todos vocês já conhecem, a única diferença é que eu tenho pouca área aqui para trabalhar, então eu acabo tendo que afiar a minha faca através de sessões, eu não posso passar tudo ao mesmo tempo, o máximo que eu consigo chegar é até na metade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já está conseguindo cortar o cabelo novamente, um pouquinho mais. Eu não consigo levar no mato esse fio a melhor qualidade dele, até porque alguns acessórios eu não tenho aqui, estrobo de couro, esse tipo de coisa. Então é só mesmo para dar um retoque aqui no meio do mato para ter condições de trabalhar com essa faca. Não vai ser o melhor melhor a fiação do mundo, mas já quebra o galho para você no meio do mato, tranquilamente. E aí E aí E aí E aí pessoal, já está numa qualidade que dê para trabalhar. Bom, a água já ferveu aqui pessoal, é importante salientar a importância da da tampa para esse caneco do cantil quando você ferve a água da mesma forma que eu fiz, que é a tampa do caneco, a a caneca do cantil diretamente na fogueira, sem ficar elevada. Olha só a quantidade de Isso aqui são partículas de carvão que vão voando, que saem natural da da fogueira, o que a gente conhece como fuligem, isso aqui é natural. Se você não tiver uma tampa, vai acabar entrando na na sua água. Isso você não quer de jeito nenhum. Então vou fazer aqui para mim um café normal mesmo. Poderia fazer um nesse café, só que todos sabem que a qualidade do nesse café não é a mesma que um café normal comum. Então o processo aqui é simples pessoal. Eu trouxe um filtro comum de café a gente enche ele de água e simplesmente espera descer. claro que não abrindo o fundo como aconteceu aqui. Não utilizem filtro vagabundo. Por isso que eu sempre gosto do meu filtro normal meu filtro de meu filtro de papel mesmo filtro de fibra O que me resta aqui galera é fazer o conhecido café tropeiro não resta alternativa agora. já que abriu a minha meu filtro vou só dar uma lavadinha aqui na na Cuxa vamos ser obrigado a fazer um café tropeiro que não resta alternativa agora. vou pegar umas brasinhas aqui da fogueira e colocar aqui dentro do caneco do cantinho é o jeito. já coletei uma brasa aqui, como não é muito café acredito que uma vai ser o suficiente. vou jogar o outro aqui só para garantir. não vai ser um autêntico café tropeiro mas pelo menos vai vai salvar aqui o meu café. já mostro aqui pronto para vocês. tá pronto aqui meu café pessoal não sou um um aparecedor do café tropeiro mas nesse caso aqui não me restou alternativo fui obrigado a apelar para jogar umas brasas ali dentro para para tentar separar o café da do pó ficou bom confesso que bem melhor que nesse café já está escurecendo agora é aproximadamente umas 6 horas da noite a ideia agora é já voltar para casa não vou passar a noite aqui no mato vou pegar um pouco da trilha no escuro mas não tem problema não agora é só já queira e aí não 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 Se inscreva no canal.